Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está assistindo esse vídeo agora. Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a minha passadeira de canudinho. Olha aí, meninas, aqui já está todos os meus canudinhos que eu recortei. Isso aqui, gente, são tiras de malha e não dá pra fazer nada. E o que eu faço? Eu vou juntando todas elas, depois eu corto num tamanho de 10 por 10, o tamanho que você quiser, pessoal, tá? Tá? Recorta e depois puxa ela assim, gente, aí ela vai ficar tipo um canudinho. Então, eu tenho vários aqui, ó. E hoje eu quero fazer essa passadeira bem colorida. Pessoal, Oi, meninas, olha aqui. Eu estou aqui, pessoal, com uma caixa cheirinha, ó. Olha aí. Já tem um bom tempinho que eu vou recortando, eu vou juntando as tirinhas, gente, ó. Eu não jogo fora, não. E aí eu recorto todinho, olha o tamanho dessa caixa, pessoal. Essa caixa, ela tem mais ou menos um palmo e ela tá funda, ó. Tá cheirinha até em cima aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó, olha o vermelho, ó. Aí o que que eu fiz? Recortei todos nas horas vagas, pessoal. E hoje eu quero fazer uma passadeira de canudinho. E aí, meninas, eu tenho que pegar aqui, ó. Colocar ela aqui no cantinho, porque eu tenho duas caixas cheinhas. Vai ficar aqui no meu carrinho. E a outra caixa, gente, vai ficar aqui do lado. Então, eu posso trabalhar escolhendo aqui as cores que eu quero colocar nesse meu tapete. Pessoal, antes de começar o meu tapete, deixa eu mostrar o que acabou de chegar pra mim. Gente, eu ganhei. Eu ganhei. Tô mega feliz. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei. Pessoal, olha isso. Eu ganhei. Balinha. Olha aí, pessoal. Olha aí, meninas. É da CZ10. A loja CZ10. A loja CZ10 mandou pra mim. Balinha. Mandou isso aqui que eu vou abrir. Eu já até abri aqui, mas eu não consegui entender. Olha, meninas. Eu ganhei. Eu ganhei. As camisetas, pessoal. Eu ganhei quatro camisetas. E eu vou abrir agora pra mostrar pra vocês. Olha aí, meninas. Todas elas têm o nome da loja. Adorei, gente. Agora eu quero ver... Esse aqui, ó. Que veio junto com as camisetas. Gente, eu não sei o que que é, mas eu vou abrir agora. Olha aí. Pessoal, olha aí. Lá na loja, eles fazem as camisetas personalizadas. Tem quadro, copos. É quadro que eu ganhei, pessoal. Eu vou colocar na parede aqui do meu ateliê. Esse aqui, ó. É o mapa do mundo, ó. Tá vendo, pessoal? Entra lá. Eu vou deixar lá o site. O link, pessoal. Pra vocês entrarem na loja CZ10. CZ10. Agora eu vou deglustar a minha balinha. E as minhas camisetas, meninas, da loja. Amei, adorei. Tô mega feliz, pessoal, com tudo. E agora nós vamos fazer o nosso tapete de canudinho. Vambora pro passo a passo. Gente, eu já estou aqui com a minha camiseta que eu ganhei da CZ10. Olha aí, gente. Adorei CZ10, pessoal. Meninas, eu coloquei o meu quadro lá atrás. Por enquanto que eu tô... Abri agora. Aí eu vou colocar ele na parede depois. Mas eu coloquei ali. E já estou aqui usando uma das minhas camisetas que eu adorei. Tomando um cafezinho. Quentinho. Agora, antes de começar o meu passo a passo. Nossa, gente. Tá, ó, quentíssimo. Mas vambora lá, meninas. Fazer o nosso tapete de canudinho. Olha aí, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar várias cores, vários canudinhos. Tá vendo, pessoal? Tem aqui, ó. Depois tem que ir esticando aqui, ó. Porque tem uma malha que ela não estica muito, sabe? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar vários canudinhos. O meu tapete, pessoal, já está feita a barrinha. Tá vendo? Ele já tá com a barrinha dele pronta aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar vários canudinhos. E vou deixar... Tá vendo, meninas? Meninas. A minha passadeira, ela é bem grande. Ela é de um metro e vinte. O que que eu vou fazer? Eu vou começar, gente, aqui, ó. Aí, meninas, eu vou colocando os meus canudinhos, ó. E costurando. Tá vendo, meninas? E aí, meninas, eu vou pegar os meus canudinhos. Meninas, no meio dos meus canudinhos, tem um canudinho até grande, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu venho, coloco... Aí, eu vou aqui e corto, ó. Vai ficar mega show, pessoal. Eu vou colocar... Eu vou colocar... O vermelho. O vermelho é maravilhoso. Aí, você... O vermelho. Meninas, esse daqui, como ele é uma passadeira, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer rodeando, vocês podem fazer, pessoal, aqui, ó, vocês podem vir dando a volta, igual eu fiz um vídeo aí que eu tenho. Mas, o que é que eu vou fazer? Terminei esse lado aqui, pessoal, terminei aqui, aí eu vou jogar ele tudo pra cá. Tá vendo, meninas? Aí, meninas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar o retrocesso, vou jogar pra cá, vou colocar uma toalha, qualquer coisa que você tiver aí, pessoal, um pano, você vai e coloca aqui, pra ver se sossega, né, lá no cantinho. Aí, o que é que eu faço? A distância de um dedo, pessoal, eu venho e vou fazer outra carreira. Meninas, eu estou fazendo desse jeito aqui pra ficar mais fácil, porque ele é mais fácil assim, pessoal. E se vocês quiserem também fazer a primeira carreira, depois vocês quiserem passar duas costuras, é até mais fácil também. E aí Tchau. Tchau. Com o apoio da toalha, fica bem mais fácil, viu, gente? Aí, o que você faz quando você terminar? Pessoal, às vezes, pela costura ser vagarosa, às vezes passa, aí você volta o ponto. Você pode dar duas costuras, pessoal. Pode passar duas costuras. Pra sentir mais segurança. Olha aí, meninas. Aí, o que eu faço? Eu quero duas costuras. O que eu vou fazer? Eu vou vir... Tá vendo, meninas? Ó. E vou dar a costura de novo. Opa. Pronto, meninas. Eu passei duas costuras. Olha como que já tá ficando, pessoal. O meu canudinho, ele tá de 14 centímetros. Tá, pessoal? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar ele pra lá. Vou jogar ele. Faço o meu processo. Tá vendo, meninas? Aí, eu pego a minha toalha, gente, e dobro ela, ó. Dobro ela. Assim, ó. Deixo ela assim. Aí, eu venho com ela, ó. Aqui, ó. Ajuda muito, pessoal. Porque nessa carreira ajudou bastante. Tá vendo, meninas? Agora, eu vou tirar a toalha. Vamos ver. Apesar que meus canudinhos... Ele tá grande, pessoal. Se ele estivesse mais pequeno, ele ficava mais vindo pra cá, ó. Dá pra você usar também sem a toalha, tá? Tá vendo? E aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou dar a volta. Eu vou costurar essa carreira. Aí, eu vou passar mais uma carreira. Do começo até o final, eu vou usar duas costuras. E aí, eu vou passar mais uma carreira. 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 Se inscreva. 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 Inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da loja CZ10 para vocês poderem entrar e dar uma visitada. Muito obrigada pessoal e até o próximo vídeo.